Mãe manda ali, olha ali, ok? Mãe manda ali, olha aqui. o o o o o o arr não não acolha é o que você faz? é delicioso é delicioso Ah, dai, 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 ah, ah. Ah, dai, ah. E aí E aí E aí E aí o que é o grão, talvez não fique. A lhe chica, o que é? A lhe chica. 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 A gente vai ficar com a minha vida, tá? A gente vai ficar com a minha vida. A gente vai ficar com a minha vida.